Bom, agora a gente já tá aqui no lugar onde vai ser a cerimônia, daqui a uns 10 minutinhos. Vocês conhecem o Léo, né? Sabem que ele é sempre pontual, nunca se atrasa, nunca faz nada em cima da hora, né? Então, olha aqui, ele tem... Tá aqui eu não sei quanto tempo, mas deixou pra fazer tudo, faltando 10 minutos pra se apresentar. Engraxando, pode ir lá pra passar os seus pés, engraxar os sapatos. Quem diria, hein? O Léo engraxando tá fácil. Vai pra cerimônia todo cagado. Tá bom. Tá, eu vou filmar tudo. 4 e 5. 4 e 5. 4 e 5. 5 e 5. 5 e 6. 5 e 6. 5 e 6. 5 e 7. 5 e 6. 5 e 6. 5 e 6. 5 vemos. E aí Léo, o que você vai fazer no século? Vai dar nada. Vai ficar em pé? Fica em pé, dorme, 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 dorme. Aí... Não tem problema de folha. Aí... Nananã, nananã, índio de Israel. Nananã, pega a arma. Aí eles falam com o Neventa, ele embarca... Dá o calar. Vai ter uma hora de trevas. Aqui tem os discursos, entendeu? Os discursos que também são galhosos. Esse aqui, ele é doado. Mas todo mundo vai estar... Ah, tem o discurso do magado, tá? Tem o discurso do magado e do galho. A Maia te mandou um beijo. Ela tava com uma deem malha pra sair e a cocina dela não deixou ela ver. Ela te mandou um beijo. Pra tirar foto, pra ela ver depois. Quem... Quem acha que ele tá amarrando a bota do jeito certo, hein? Eu duvido. Não sabe nem amarrar o tênis. Viu só, minha irmã? Viu só, Marcão? Como é que é o seu filho? Tá aqui, ó. Olha o filho de vocês. Que bonito de Hayala aqui. Engraxando sapato. Eles ensinam pra vocês? Ah, é. Explica aí. Explica o que é isso aqui, ó. Esse... Esse é o primeiro aqui. É o que todo mundo ganha. Todo Hayala, quando tá se formando aí, nas duas vezes, ganha. É o da escola de Tain. Tá vendo? E... Tem esse aqui. Esse aí de trás... É só ele que tem. É só ele que tem da... da turma dele. Que é da unidade. Que é um da unidade. Não, que ele tem um recado, ele tem um recado. Ah, ninguém vai entender o recado. Ah, bonito! Tem um recado do Menino. Mostra de novo aqui, cara. Só que que o Amit Taino, ele é o melhor de todos. Ele ganhou especialmente do... do meu faquedo, porque ele era baba-ovo do meu faquedo. Então... Porque ser o melhor era o impossível, né? Imagina, dando tiro. Acerta um, erra cinquenta, né? Tia, o Bruno... Pra qualquer pessoa que chegar e tentar e falar com você, o Bruno é meu primo. Ele não pode ser meu primo. Ah, ah, ah. A gente... A gente é... A gente é primo hoje, porque... Porque eu só chego em julho, de férias, pra ele poder tirar férias em julho. Então, o Bruno hoje é o primo dele, entendeu? Ah, e o que é que o teu amigo falou antes lá? Pera, pera, gente. O cara falou que vocês são muito iguais. Tem um Bruno que ficar longe de mim. Aqui, minha irmã, dá uma olhada aqui, ó. No seu sobrinho. Espera aqui todo mundo, ó. Tá vendo? Dá um oi pra tia Ana e pro tia Marcos aqui, todo mundo. Que animação. Que animação. Que animação. Oi. Ó, daqui a pouco o Léo vai estar lá sentado e a gente faz mais vídeos. Tá bom.